Olá, a planta de hoje é um diurético, é um cicatrizante natural, é um anti-inflamatório, bactericida, auxilia no tratamento da hipertensão, regulando a pressão arterial, combate diabetes, previne o câncer, é excelente para quem está na menopausa, controlando os calores que atingem muitas mulheres nesta época, melhora o funcionamento do fígado, dos rins e do intestino e também combate dores de cabeça, enxaquecas, insônia, depressão, cólicas menstruais, o desconforto da TPM, combate o ressecamento vaginal, este chá também evita o envelhecimento das células do nosso corpo, rejuvenescendo então a pele e o nosso cabelo, combate osteoporose, dores musculares, auxilia também quem está com a memória fraca e ajuda a emagrecer. Estou falando de folhas de amoreira, como nós falamos folhas de amora. Se você tem um pé de amora no seu quintal, você vai precisar para ferver 5 folhas, se elas estiverem em tamanho pequenas ou médias. Agora, se elas estiverem em folhas grandes, 4 folhas somente no dia, ok? Agora, as desidratadas são 10 gramas, corresponde a 3 colheres de sopa de folhas desidratada. Coloque para ferver 600 ml de água. Não precisa de colocar 1 litro, porque você vai usar apenas 3 xícaras no dia. Não guarde para outro dia, faça para você usar durante o dia. 600 ml de água. Coloque ferver e deixe ferver. Está fervendo. Desidratada, 10 gramas. 3 colheres de sopa de amora. 3 colheres de sopa de folhas de amora. Apague o fogo e deixe esfriar. Está frio o nosso chá. Tome 3 xícaras ao dia. Você pode tomar esse chá até durante 90 dias seguidos. Após 10 dias, você já vai começar a ver os resultados no seu corpo. Mulheres grávidas não podem tomar. E também quem tem gastrite e úlceras gástricas também não podem tomar. Ok? Fique com Deus. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.